Estamos a tentar levar as PME a conversarem abertamente sobre os problemas que as afligem, e nomeadamente como é que podem ser mais produtivas. O que nos move não é mais do que dois ou três aspectos que são, no nosso ponto de vista, relevantes. Em primeiro lugar, criar um espaço para debater aquilo que são os desafios e as oportunidades que a nível regional, daquela região em particular, e neste caso estamos a discutir Setúbal, a região de Setúbal, quais são as oportunidades e desafios da região. E nada melhor como ter primeiro um empoderamento macroeconómico, depois também falar um pouco com os gestores e os empresários, os operadores que estão no mercado regional. Há um alerta da Associação da Indústria da Península de Setúbal para que separem as duas áreas da área metropolitana de Lisboa. O país está a perder em cada quadro comunitário qualquer coisa como 2 mil milhões que não vão para esta região, porque efetivamente, estando na área metropolitana de Lisboa, Setúbal está na zona mais desenvolvida do país. Estamos aqui num daqueles paradoxos na questão do meio frango dividido por dois, um como as asas e o outro como as coxas. O assunto arrasta-se há alguns anos e o tema não é propriamente... Primeiro foi sensibilizar. Agora, o mais paradoxal é que, feita a sensibilização e sendo consensual do ponto de vista político, o diagnóstico da situação e da injustiça e do dano para o país que representa essa situação, não há maneira de, do ponto de vista institucional, as entidades responsáveis darem o passo para reverter, do ponto de vista legislativo, esta situação. Queremos diferenciar claramente pelo componente da prevenção. Ou seja, em vez de estar só apenas a resolver o problema de inundação quando acontece sinistro, é evitar que as empresas coloquem os seus planos de continuidade no negócio em ação. Vamos é evitar que isso aconteça. Vamos evitar que aquele colaborador especializado, se eventualmente tiver uma baixa, o que é que vai acontecer àquela cadeia produtiva? E, portanto, este é algo que eu acho que é fundamental termos e pretendemos diferenciarmos dessa forma. Nós conseguimos fazer aquilo que uma grande empresa faz, falta-nos, às vezes, a confiança do nosso cliente, nomeadamente do nosso cliente de Estado, para acreditar que uma empresa como a nossa é capaz de fazer aquilo que uma multinacional é. Portanto, nós dispomos das mesmas certificações de qualidade, de dispositivos médicos, temos gente formada, temos capacidade, mas não temos o tamanho. E 90% do nosso tecido empresarial tem menos desempregados. E, portanto, quando nós partimos desta premissa de base, a ideia de que vamos conseguir digitalizar empresas que têm menos desempregados e não têm, normalmente, nem capacidade, nem espaço para ter sequer um recurso dedicado a tecnologias de informação, torna-se particularmente desafiante. Nós, antigamente, produzíamos esses grandes vinhos, portanto, vinhas muito velhas, de castas locais, e dávamos um pouco esse ouro ao bandido, ou seja, vendíamos a nossa produção totalmente a granel. E, em 2013, eu já tinha esse sonho, e já o meu pai, já o meu tio-avô também tinha, optei por lançar o primeiro vinho da nossa quinta. A AGEA decidiu criar um prémio, chamado Prémio Inovação e Prevenção, que tem muito a ver com um dos programas que nós debatemos aqui sistematicamente. O que é isso? Que é, as seguradoras não servem apenas para atuar ex post, servem para atuar ex ante. Os empresários contratam os seguros para fazer face a um conjunto de riscos, nomeadamente no capítulo das pessoas, no património e também ao nível do ambiente, por exemplo. No entanto, quando existe um acidente, existe um conjunto de custos diretos, que acabam por ser devidamente suportados pelos seguros, mas existem quatro vezes mais, e está comprovado, quatro vezes mais custos que são denominados indiretos de quando existe um acidente. O fundamental aqui, como diz a Alexandra, muitas vezes é que estes gajos não estão aqui para vender seguros. Estão para aconselhar, para minimizar o risco. Isto é que é o elemento fundamental. Estão para aconselhar, para limpar isso. Estão para aconselhar.